Tá, galera? As carretas na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça. E dessa vez, no servidor chinês, tá, galera? Pra mostrar o novo banner, cara. O banner dessa brabíssima, dessa guerreira maravilhosa que veio com habilidades muito boas, tá? Eu gostei bastante. Se você não viu o vídeo que eu falo de todas as habilidades da nova guerreira, cara, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir essa personagem que tá muito boa, cara. Ela tá muito boa mesmo. E, claro, vai ser mais barata pra gente upar, né, cara? Isso também é muito legal, beleza? Antes de tá falando aqui do banner e mostrando, e mostrando também aqui a parte pra gente testar a personagem, deixa aquele likezão pra dar essa moral. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, cara, e ativa todas as notificações pra não perderem nenhuma novidade. Pra quem não sabe, ainda não viu o último vídeo, né? Temos aqui, galera, uma personagem do Signo de Vento, Cavaleira Assassina. Cara, não tinha como esse arco aqui, brabíssimo, cara. Bora ver aqui, ó, o evento dela veio com a nossa ampulheta ou as flechas, né, tanto faz. E junto com ela vieram aqui esses dois personagens, né, Iso de Capricórnio e também Cardinale de Peixes, tá? Mas aqui eu prefiro, dentre todos os três aqui, ela, né, porque eu gostei bastante. Então, vou fazer o giro com o que eu tenho aqui. Bora ver, vai que dá sorte. Pega ela nesse primeiro giro aqui, né? Nunca consigo, mas vamos ver se eu dou sorte aqui. Joguei as flechas, né, tem tudo a ver com ela, né? Ai, cara, eu não consegui. Vou tentar aqui, ó, cinco. Vai que eu dou uma sorte aqui, cara. Vou comprar aqui, eu vou comprar. Vamos lá comprar. Não, 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 não tem como. Vamos ver se eu consigo dar uma sorte aqui, galera. Pegamos o cinco de graça e pegamos aqui dois mil e quatrocentos. O evento dela é mais barato do que as flechas, né, o que ajuda bastante. Mais um girozinho aqui, vai, vai, personagem, vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Qual é? Qual é? Agora um de cinco vem, cara. Nos trinta sempre tem que vir um personagem? Ó, agora vai vir um personagem sem cessa na próxima. Agora tem que vir um personagem cinco estrelas, vamos ver. Tem que vir um personagem cinco estrelas, cara. Ah, qual é? Qual é? Tá, beleza. Não veio ela, vai ficar só pra depois mesmo. Não tem problema, tá? Vem aqui junto a balsazinha aqui, nossa balsazinha, né? A galera gosta bastante, vai ficar girando a balsazinha, vai ir pra cá. Enfim, um eventozinho aí pra gente tá fazendo. E também aqui o evento pra gente poder pegar mais recursos fazendo login. Beleza? Aqui é tudo no servidor. Galera, chinês, tá? E claro, aqui, galera, temos essa parte que é muito importante. Você ganha aqui dez. Na verdade aqui, cara, estão dando pétalas, tá? Olha que interessante. Não era pra ser pétalas, não. Era pra ser ampuleta, né? Estão dando pétalas. Melhor ainda. Vamos entrar aqui, ó. Lindíssima personagem. Bora testar aqui um pouquinho. Pra gente ver como é que ela tá. Não vou botar ela na fonte, né? Que aí também já é brincadeira, né? Deixa eu ver quem sobrou de fonte aqui. Mais ou menos interessante pra gente. Temos o Shiryu. E o Hades também, né? Vou botar aqui o Shiryu Hades. Não vou botar mais arqueiro, né? Temos o Gestalt, também temos o Aiolos. Não vou botar mais arqueiro, não. Vou botar aqui pra dormir aqui um pouquinho. E ver como é que ela vai se sair nessa brincadeira. Não tá com velocidade, né? Vamos ver a personagem aqui, como é que ela vai se sair. Ah, ela ficou na fonte, cara. Pô. Tá bom, mas boa que a gente testa ela na fonte. Acho que ela vai morrer, mas tudo bem. Vai dar nem especial. Não deu nem especial, cara. Eu sabia, eu errei aqui. Não tem problema, a gente bota de novo. Ué, não, cara. Ela não ficou na fonte, não. Ela deveria estar na backline, cara. Olha que doideira, cara. Agora sim, ó. Ah, não. Trocou. Fez uma troca, né, cara? Fez uma troca aqui. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos ver se vai dar certo agora aqui, ó. Vamos ver se vai trocar de novo, né? Vai que troca de novo, né? Aí a gente troca e faz o certo, né? Vamos ver se vai trocar. Trocou. Fez mais uma troca. Agora eu consegui botar ela na backline. Deixa ela lá pra gente ver. Se a gente consegue dar pelo menos um especialzinho com ela, né? Não consegui dar nenhum especial com ela, pô. Ai, brincadeira, cara. Joga pra cá. Deixa eu ver esse primeirão aqui, ó. Isso tá um pouco mais fácil. Eu quero ela na backline, cara. Deixa eu jogar ela pra cá. Vou fazer o seguinte. Vou botar ela que dá uma moralzinha aqui, ó. Ah, não, cara. Ah, não. Não fizeram isso, não. Me deixaram fazer isso, cara. Ai, não aguento. Não aguento, cara. Olha isso aqui. Vou botar aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Ela chatinha também na fronte. Vou botar ele aqui, que é o novo personagem também. Vamos botar eles aqui pra gente ver. Só pra ver qual é. É bom que a gente olha todo mundo, ó. Brabíssimo. Aqui já ficou melhor. Toma. Pô, timezinho. Ficou maneiro, cara. Pô. Caraca. Acho que eu vou acabar montando esse time aqui. Eu já tenho... Eu já tenho a Hecat, já tenho a Calisto e tenho a Artemis, cara. Só vai faltar ela. Ó, Iso. Aí dá pra botar ele aqui, que é um pouquinho mais chatinho também. Vai trocar. Temos aqui o Sorento. Vou tentar botar aqui o Caim e a Péu, pra ver se dá uma moral. Ah, jogou lá pra frente de novo, cara. Petrificou demais. Que isso, cara? Mas aqui tá chato pra caramba, hein. Especialzão do Sorento. Vai, Sorento. Se nem em cima, já não tá nada. Se nem em cima, já tá nada. Tudo bem. A ideia aqui não era isso, né? Era testar a personagem. Mas tudo bem. Dá pra gente ver um pouquinho dela. Eu acho que aquele time também não ajuda muito. Eu queria ver mesmo... Pô, aquele time foi maneiro, cara. Com a Artemis, com a Hecat. Ficou bonito pra caramba, tá? É uma personagem interessante. Claro, galera. Não é uma personagem Dark, nem Light, né? A gente sabe aí que Dark Light sempre tem... Em qualquer jogo, né? Dark Light tem uma vontadezinha, assim, diferenciada sobre os outros. Mas eu achei uma personagem legal, cara. Eu já tenho aqui, como eu falei, ó. Eu tenho a Hecat e a Calisto, cara. E também tenho a Artemis, tá vendo? Nove estrelas, mas tenho. Daria até pra fazer. Um timezinho aí, feminino, bem legal, cara. Aqui, mas... Tem o Hades aqui pra dar a moral também. Que é mais ou menos assim que eu uso, né? Eu uso duas. Eu não tô usando a Artemis, né, cara? Mas também ficaria interessante. Botar a Artemis aqui também fica bem legal. Show de bola, galera. Tá aí. Eu tô aqui agora até viajando na minha conta aqui, rapaz. Ai, meu Deus do céu, eu fico pensando, imaginando várias possibilidades. Tá aí a nova personagem. Claro que isso aqui não é, vamos dizer assim, 100% eficaz. Você fala assim, ah, não. Então ela não serviu pra cá, não serve pra lugar nenhum. Não é. Não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que nessa aperfeiçoamento de Hades aí nunca... Nunca é 100%, né? Às vezes o personagem fica muito roubado, às vezes o personagem fica muito ruim. Depois a gente vai testar realmente aí, na calma. Testando as habilidades com outros personagens. Acho que vai ficar bem interessante, tá? Mas, tamo junto, galera. É isso aí. Deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago tudo pra vocês de sanseia. Lenda da Justiça, tanto no servidor chinês quanto no global, pra vocês ficarem sempre atualizados das novidades. Beleza? Tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!